Oi pessoal, a receita de hoje é de um suco detox de limão, com hortelã, gengibre e água de coco. Esse suco ajuda a desintoxicar o organismo e a eliminar gordura, ajudando assim no processo de emagrecimento. Primeiro adicione 350 ml de água de coco natural em um liquidificador. Em seguida acrescente o suco de um limão. Logo após vamos adicionar 10 folhas de hortelã, que tem efeito refrescante e relaxante, reduzindo o nervosismo e a ansiedade. Depois acrescente 2 colheres de açúcar. E um pedacinho de gengibre. Que é um poderoso anti-inflamatório, reduzindo a inflamação do corpo, ajudando também a queimar gordura, além de aumentar a disposição. Em seguida bata tudo no liquidificador por alguns minutinhos. O limão por sua vez promove a eliminação de toxinas, sendo um poderoso antioxidante. Já a água de coco, auxilia na desintoxicação do fígado e do intestino, o que ajuda a melhorar a saúde da pele. Ajudando também a controlar a oleosidade do corpo, aumentando a hidratação, e combatendo assim o envelhecimento precoce. Após bater, já está pronto. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários, o que você achou dessa receita, e se já conhecia seus benefícios. E se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, para que eu traga mais receitas como essa. E se inscreva no canal, para que você seja notificado, sempre que tiver uma receita nova por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço e até a próxima.